Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer esta bolsa tiracolo de tecido. É muito, muito fácil de fazer. Se gostar, carregue em gosto. Se não está inscrito, convive a inscrever e ativar o sininho para receber as notificações e partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de tecido com a medida de 25 de altura por 1 metro e 10 de comprimento. 1 metro e 10 por 25 de altura. Também de manta R1. A minha já está fixada no tecido. Passam a ferro com a temperatura mínima. Também uma tira com a medida de 1 metro e 10 com 7 de altura. Um ímã, como podem colocar esta molinha, que é cozida à mão, com um alicate de molas de pressão. Ou então velcro. Podem optar por uma destas situações. 3 alfinetes, tesoura, máquina de costura, ferro de engomar, tita métrica, de um alfinete bebé ou de um birabonecas. Este aqui, conhecido também por birabonecas. Tem esta parte aqui em cima, que prende aqui o tecido. Um destes 3 pode optar. Eu vou começar pela alzinha. Dobram direito com direito. Vão fazer uma costura por todo. Rematar no início e no fim. Já cozi por todo. Vou virar. Fazer a ferro por todo. Estou colocando esta virinha assim para fora. Para uma lateral. A parte de cima, eu vou colocar um bocadinho para dentro. E vou também passar a ferro. Também a este lado. Já passei a ferro por todo. Tanto nesta lateral como esta, meti 1 cm para dentro. E também passei a ferro. Agora vou à máquina de costura. E deste lado e deste vou fazer uma costura. Até baixo. Não é necessário rematar. Já cozi. De um lado e de outro. Agora vou reservar. O tecido do saquinho. Vou dobrá-lo direito com direito. Alfinetar aqui a parte de cima. Para ficar certinho. Nesta lateral e nesta, vou medir de cima para baixo de 15 cm. E vou marcar com o alfinete. Apanhando os dois ao mesmo tempo. Aqui também vou marcar 15 cm. E marcar também com o alfinete. Apanhando também o de baixo. Vou virar. E aqui a parte de baixo, estando certinha, vou dar aqui um pequeno pique. Para saber onde é o fundo. E deste lado também. Só mesmo um bocadinho. Este pique vai ficar mesmo aqui encostado a esta marcação. Tem aqui a marcação e vou colocar aqui assim. E vou alfinetar. Este tecido com o de baixo. E este vou fazer igual. Este pique vou juntar aqui. E juntei esta marcação do alfinete. Vou também alfinetar. Fica assim. E agora vou posar esta parte para baixo. Agora vou alfinetar aqui os dois juntos. Deste lado também. Vai ficar assim. Direito com direito. E esta parte aqui também direito com direito. Fica assim. Agora esta parte de cima eu vou arredondar. Com algo redondo. Eu tenho aqui este CD. Pode ser com uma caneta normal. Eu só vou arredondar mesmo aqui. E tirar praticamente os picos. Assim. Tirar este alfinete. Dobrar. E cortar os dois ao mesmo tempo. Vou alfinetar novamente aqui a parte de cima. Aqui em cima vou deixar ficar aqui um espaço para poder virar. Não no redondo. Só mesmo aqui em cima. Vou cozer por todo. Rematando no início. E também no final. Já cozi por todo. Deixando ficar aqui esta abertura para poder virar. Dar aqui o excesso. E no redondo dar uns pequenos golpes. Depois aqui também vou cortar em bandinho. Aqui assim. E deste lado também. Vou virar para o direito. Já passei a ferro. Agora vou optar por colocar um botão de imã. Com esta abertura. Tenho então o alfinete para baixo. Como tenho aqui. E agora vou fazer aqui uma marcação. Com o outro alfinete. Vou fazer aqui uma pintinha. E agora aqui por dentro da abertura. Vou tentar chegar aqui a esta parte. Onde já tenho a marcação. Aqui. Já tenho aqui o meu dedo. E agora vou colocar o botão de imã. Já coloquei o botão de imã. Por esta abertura que me eu tinha dito. Agora vou à máquina de costura. E vou cozer aqui na balinha. Para poder também fechar aqui a abertura. Eu vou cozer. Também vou cozer aqui esta parte. E agora com a fitinha. Que é a alça. Vou colocar aqui por dentro. Aqui no meio. Vou ver onde é o meio. Vou marcar com o alfinete. E vou colocar aqui. 2 cm para baixo. Tenho o alfinete. É a marcação do meio. E coloco aqui os 2 cm. Vou alfinetar. Vou fazer igual ao outro. Tendo o cuidado de a fita ficar bem colocada. Vou também ver onde é o meio. Alfinetar. Colocar no meio. E os 2 cm. Também está aqui. Pronto. Agora vou alfinetar. Agora vou à máquina de costura. E vou fazer aqui. Um quadradinho. E um X. Já cozi. E fiz. Um quadradinho. E depois um X. Este aqui também fiz igual. E está finalizada. Alcinha. Se vocês quiserem. Podem aumentar. Fica ao vosso critério. Eu como fiz isto para criança. Ainda é bastante espaçosa. Como vocês veem. Como viram. É muito fácil de fazer. Espero que tenha gostado. E se gostou. Não se esqueça de clicar em gosto. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos. Beijinhos.